Começamos o livro 9 Apesar de parecer um lobo, isso aqui é um cão lobo de Sarlose É uma raça de cachorro, tá? Mestiço com lobo E o primeiro animal que a gente vai ver É uma raça praticamente desconhecida aqui no Brasil Chamada Carellian Bear Também conhecido como Cão Urso do Carellia Saiba onde é que é o Carellian, amigo? Se você souber, comenta aí Esse desenho foi feito em 1 de nove de 2013 É um cão que foi criado para caçar ursos Então ele tem, pode ver que a parte anterior do corpo dele é muito forte Claro que ele não caça o urso sozinho, né? Ele caça com outros cães e um homem ali para abater o pobre do animal Um abraço, até o próximo!